Bom, se você falar de quem foi a ideia grotesca de deixá-lo no comando do desafio, tenho que admitir. Eu estou impressionada. Fala agora. Eu percebi que você se achou muito engraçados. Vamos ver o que acham quando alguém estraga sua vida amorosa. Tá legal, aquele não foi o meu momento investigativo mais sutil. Temos tudo pra ganhar. O tanto rebelde sem calma vai guiar a Linsen e eu vou esquiar para os roubá-los. Tem que ser inelitável. Pode ir os pedaços, o robinho, o calçariado e o truque do desidupidor de privada. Falou? Vou te deixar aquele monstro que a morte é ganhar. Então decidi outra outra arma mais pra isso. Tá legal, eu caí numa terra de meia suja. Qual o problema? Eu não tô tão sujo assim, tô. Ei, tu, eu estou... Eu sou o Herod. De que isso eu quero, meu bem? Eu acho que vocês não têm um status. Você tem um... Ah, picante. Tchau.